Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Outras que se atraem sentar, pedindo fixos, cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Outras que se atraem sentar, pedindo fixos, cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Outras que se atraem sentar, pedindo fixos, cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Outras que se atraem sentar, pedindo fixos, cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Outras que se atraem sentar, pedindo fixos, cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job Outras que se atraem sentar, pedindo fixos, cara que é bigode